Então, vamos começar? Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Pense Aí na Expedição Cidades do Brasil. Hoje nós estamos em uma cidade que tem o mesmo nome da nossa cidade, porém é no sul do Brasil. Estamos em Valença, Manu! Olá meu povo, como é que vocês estão? Continua assistindo aí a nossa Expedição Cidades do Brasil e a gente agora desembarcou em Valença, no Rio de Janeiro. Tínhamos uma curiosidade de saber se a Valença do Rio de Janeiro era a mesma coisa da Valença da Bahia. E vamos conhecer e aí no final você vai nos dizer, vai escrever aí nos comentários para quem conhece a cidade de Valença na Bahia e para quem não conheceu, assiste o vídeo que está aí também, a gente vai colocar o linkzinho aqui para você assistir o vídeo de Valença na Bahia e você faz a sua comparação e nos conta aqui o que você achou. Vamos dar uma volta pela cidade, conhecer as suas ruas, alguns dos seus bairros e mostrar para você como é que é por aqui. Não se esqueça que é sempre importantíssimo você se inscrever no canal para que a gente continue seguindo viagem, passando, indo mais longe para mostrar as cidades para você. E é uma curiosidade minha também, por que Valença e como é essa Valença do Rio de Janeiro? Lembrando que existem três Valenças no Brasil. No Brasil, a outra está no Piauí. Piauí. Valença Bahia, é a nossa cidade onde moramos e já desbravamos, já desbloqueamos ela. Até demais, 40 e poucos anos. E agora, viemos de carro até Valença do Rio de Janeiro para desbloquear essa cidade também. E no futuro, quem sabe, iremos até Valença do Piauí para comparar as três cidades e mostrar para você. Bom, vamos lá. A nossa Valença, lá da Bahia, ela está na beira da praia. Ela é uma região produtora de Dendê e uma região que era chamada de Cidade Industrial de Valença, por causa de indústria têxtil. Têxtil, exatamente. Você vai saber algumas curiosidades. Essa é a nossa. A de cá, ela está na região do Vale do Café. Está na região sul do estado do Rio de Janeiro. Entre montanhas. Entre montanhas, né? Você literalmente está dentro de várias montanhas. Acredito que deve ser uma cidade até mais fria, né? Pelo contexto. Hoje, quando chegou aqui em novembro, está calor. Está calor, é verdade. Mas você sente que é um clima mais serrano, né? Vamos dizer assim, porque está aqui. É conhecida também como a... Como é? A Princesa da Serra, né? Valença é a Princesinha da Serra. Princesa da Serra. Princesinha. Princesinha. Princesinha da Serra. E aqui a questão está dentro da rota do café. Porque é onde iniciou-se aqui a cidade com a produção do café. Então, é uma das diferenças. A nossa é Dendê, né? Dendê, camarão, pescado, né? Ali cá é café. Cá é café. Aqui não tem praia. Nós temos praia. Aqui tem montanhas. Aqui tem montanhas. Vamos ver aqui. Eu não sei nem que bairro que eu estou aqui. Estou rodando. Lá vai o Rio da Flore, Pitanga, do Rio Preto. Vou subir aqui e tentar voltar. Vem pro centro, né? É, você não tem que ir pro centro. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos lá. Tchau. 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 Rede Globo ir lá gravar. O Rede Globo! Vai na Valência da Bahia. Muitas novelas foram gravadas aqui. Não sei se... Óbvio que todas são pedaços da cidade. Como a Escravizaura, Além do Tempo, Orgulho e Paixão e entre outras novelas foram gravadas aqui. Não foi uma só. Foram várias novelas gravadas aqui em Valência, no Rio de Janeiro. Que legal. Tá vendo neblina lá em cima dos monstros? Tem neblina? Olha só. Centro de Valença, Rio de Janeiro. Você tá conhecendo um pouquinho aí dessa cidade aqui no interior do Rio de Janeiro, né? Já na região sul do estado do Rio de Janeiro. Quando é, Manu, que você imaginou que você estaria andando pelas ruas de Valença no Rio de Janeiro? Uma cidade com o mesmo nome da sua, mas tão distante da sua. Não faço ideia. Até porque pra mim tava tão distante. Tantas cidades que a gente conheceu nessa expedição, que a gente teve oportunidade de ficar alguns dias, outros a gente passou rapidinho, mas tava assim, parecendo que tava sempre muito além do que a gente poderia chegar aqui, né? porque não são cidades perto da nossa. Nosso estado da Bahia é um estado bastante grande pra você sair do estado pra poder conhecer outros estados. Então, realmente depende de tempo, de financeiro, de disponibilidade, de um monte de coisa. aqui é a igreja. Não, não... Acabei não olhando qual é o nome da igreja que é. Vou perguntar o nome aqui do... Ô, amigo, bom dia. Bom dia. Essa igreja aqui, qual é o nome dela? Qual é? Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória. É a padroeira da cidade, é? Pronto. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Então, Nossa Senhora da Glória. Que linda a igreja. Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade de Valença, no Rio de Janeiro. Olha que legal. E, em Valença, é um padroeiro. É um padroeiro. Sagrado coração. Sagrado coração de Jesus. Mas, também, Nossa Senhora do Amparo. A agregada Nossa Senhora do Amparo, que também é escolhida pela gente como padroeira da nossa cidade também, né? Não só dos operários. Olha lá, Valença. Valença, Rio de Janeiro. Casa escolhida. É bem preservada a igreja, né, Manu? É. A praça também. Aqui fala, realmente, que é uma cidade também histórica, né? A cidade tem 200 anos. 200 anos? 200 anos fez agora, em 2023. A cidade, a universidade dela é em setembro. Não lembro a data, mas é agora em setembro. Então, tem 200 anos. A nossa cidade, a cidade de Valença, Bahia, tem cento e alguma coisa. Cento e setenta e pouco, cento e oitenta e coisa. Não confunda a data. Não lembro, desculpa, mas... Não vai pedir desculpa de nada. Esqueça. É. Não sou historiadora. Mas, enfim, aqui, ela tem 200 anos, tanto de quando começou e quando foi emancipada. Aqui, no mesmo ano que ela iniciou, assim, como cidade, né, também foi emancipada. Diferente da nossa. E já tinha, já existia, já tinham sido vários nomes, até ser emancipada, né? E esse Centro Espírita aí, de Valença, de 1940. Caramba. Construído em 1940, esse prédio aí. Tem uma praça grandona aqui. A rua Dom Elias Gomes. A gente, a cidade é grande, viu? Não é tão pequeno assim não, viu? Praça preservada, bem grandona. ruas de calçamento. Ó a Câmara Municipal daqui. Que legal. É. Tá preservada, viu, gente? Câmara Municipal preservadíssima, de Valença. Bem legal. Já que eu não tenho nem como estacionar. Vou fazer umas fotos dela aí agora, mas... Vamos seguindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Pois então, essa foi uma rápida passagem pela cidade de Valença, no Rio de Janeiro Matando a nossa curiosidade, aliviando a nossa curiosidade para saber como é essa cidade, como são as suas ruas Se é larga, se é curta, se a cidade é grande ou não Manuela disse que ela tem menos de 50 mil habitantes, né? Não, 77 mil Ah, menos de 100 mil 77 mil habitantes, fica entre montanhas, região de serra, produtora de café, 200 anos de emancipação política É, perto do Rio de Janeiro, afinal, está do estado do Rio de Janeiro E é uma cidade interior, como a nossa, e não fica às margens de BR Ela fica uns 50 quilômetros fora da BR, assim como a cidade de Valença, na Bahia Também tem uma indústria textil, que faz parte da sua história, assim como Valença, na Bahia E descobrimos que tem ruas que tem o mesmo nome, Quintino Bocaiúva, 7 de setembro é bem comum Mas Quintino Bocaiúva tem uma rua com o nome igual Ah, Conselheiro Zacaria, tá ali uma escola, um prédio, sim, um conselheiro Zacaria, também Isso, rapaz, é muita coincidência É verdade Tem muitas coisas que são muito próximas, muito parecidas aqui de uma cidade com a outra Mas, enfim, tem suas diferenças, afinal, uma está na praia E eu tenho que botar gasolina, né, Manu? Senão a gente não chega a lugar nenhum E o preço da gasolina é igual O preço da gasolina também é caro, igual a Valença na Bahia Mas vamos botar gasolina aqui para seguir viagem E assim nos despedimos da cidade de Valença, no Rio de Janeiro Nessa expedição Cidades do Brasil, Manu O que você achou de Valença, Manu? É uma visita rápida, né? Muito rápida Muito rápida Só passagem A gente parou, passagem, foi para dormir Mas também para conhecer um pouquinho da rotina aqui da cidade de Valença, no Rio de Janeiro Achei uma cidade interessante É muito parecida, eu achei parecida com a nossa cidade Até as pessoas Se botar uma praia, fica igual É, se botar uma praia, acredito que... Quer dizer, aqui tem alguns tipos de lojas que não tem na nossa cidade Não sei porquê, mas tem E tem menos habitantes do que a nossa, né? Agora aqui você falou, eu acho que você não falou que o principal foco aqui é o turismo rural, né? É, falei no vídeo aí, que é o ecoturismo, né? O ecoturismo é o principal foco aqui do... O principal foco da região aqui de Valença Portanto, tem muito hotel fazenda, muito hotel na zona rural Inclusive é uma dificuldade achar hotel no centro Na parte urbana da cidade É mais nas fazendas, né? Praticamente todos é nas fazendas E é legal Então assim, vale a pena Se você estiver por aqui Estiver no Rio de Janeiro Passando Se quiser conhecer a cidade Vale a pena conhecer E a gente agradece aí você que é da cidade de Valença, no Rio de Janeiro Que parou aqui no nosso vídeo Deixe aí seu comentário Conheça a nossa cidade também, Valença na Bahia Será um prazer... Tem vários vídeos no canal pra você conhecer Será um prazer receber vocês lá Que não conhece a Bahia E lá conhecer a cidade Com o mesmo nome da cidade de vocês Então, muito obrigada E se não puder ir, vai assistir, né gente? Vai assistir o vídeo, óbvio Já mandei assistir Já pedi Mandei não, que eu não mando nada Já pedi Pra que assistam os vídeos Tá aqui o link de Valença na Bahia Que não assistiu ainda Então, muito obrigada por estar conosco Em mais um vídeo Em mais uma caminhada Em mais uma expedição Nas cidades do Brasil Que o Brasil é gigante Tem muita cidade pra gente conhecer E levar você de carona, né? A gente tem recebido muitos comentários legais Depois a gente vai fazer outro vídeo Igual a que a gente fez Só falando dos comentários Os comentários É, que a pessoa gosta E é assim É uma forma de retribuição A atenção que essas pessoas Esses viajantes Têm com a gente Então, muito obrigada Fiquem com Deus E até o próximo destino Que já será no Espírito Santo Então, já saímos do estado do Rio de Janeiro E vamos pegar a estrada Para o estado do Espírito Santo E tem novidade no Espírito Santo, viu? Tem coisa boa que você vai descobrir por lá Exatamente Vitória Meu nome da outra cidade Anchieta Anchieta Tudo por lá tem uma coisa Fomos convidados para um negócio bem interessante E você vai curtir o Espírito Santo Que é a próxima cidade O próximo estado Onde estaremos produzindo nosso conteúdo Um grande abraço a todos e a todas E até o próximo episódio Do Cidades do Brasil Aqui no nosso canal Tchau, gente Um beijo Fiquem todos na paz E até o próximo episódio Tchau, tchau